Olá pessoal, seja todo mundo muito bem-vindo a mais uma aula aqui do Ateliê Tênis do Episódio e hoje nós vamos dar segmento ao nosso projeto dos blocos mensais. No bloco de hoje, eu vou trazer para vocês um bloco, ele tem uma variação aqui de vários componentes que nós já trabalhamos. Tem a variação das faixas, do chuflai, que é esse bloco que tem os quadrados de triângulo perfeito nos cantos, nós temos o snowball no centro, então ele é um bloco cheio de componentes que nós já vimos, é uma reunião de todos eles, tá bom? Então esse bloco que nós vamos trabalhar hoje é o nosso quarto bloco, lembrando mais uma vez que eu estou trabalhando os meus em tons de amarelo e marrom, mas eu não estou seguindo um padrão de cores, então em cada bloco eu trabalho uma formação, às vezes os tecidos se repetem, às vezes não, tá bom? Mas vocês vão ter a aula completinha do bloco. Por falar em aula completinha do bloco, antes da gente começar ela, na verdade, eu quero fazer um convite muito especial para vocês. Gente, eu quero convidar vocês a acessar o primeiro link que está aqui embaixo, que é o link do curso de capacitação. O curso de capacitação é um curso pensado para você aí que quer se aprimorar no patchwork, no quilting, tá? Ele é um curso que tem hoje aí, conta com 79 aulas disponíveis, essa aqui foi a última aula que entrou, semana que vem tem aula nova lá disponível, e o pessoal que é amante da estrela de oito pontos, fiquem ligados durante essa semana, que tem uma... durante essa semana, que no fim de semana eu vou anunciar a próxima aula do curso de capacitação e é uma baita de uma estrela, tá bom? Então eu já estou adiantando aqui em primeira mão para vocês. Então eu quero convidar vocês a acessar o link do curso de capacitação, conhecer as aulas. Ah, Ted, eu fiquei com dúvida e tal coisa. Me manda a mensagem que eu vou estar aqui disponível para responder vocês, tá bom? O curso de capacitação é um curso que vocês encontram lá dentro dele, aulas de Tessellation, Trapunto, Wallet Cloth, blocos dos mais variados, estrelas de oito pontas, Bargello, Costura Curva, é... de um tudo. Vocês vão encontrar ali dentro de um tudo, Watercolor. Tem uma infinidade de técnicas que você encontra somente dentro do curso de capacitação. Tem técnicas exclusivas, tá? Hoje ele é o maior curso por assinatura de patchwork no Brasil, Conta com maior... a maior variedade de aulas. Vocês já... a gente... estamos batendo aí a casa de oitenta aulas disponíveis, tá bom? Então corre lá, acesse o curso de capacitação. Você vai encontrar dois planos disponíveis, plano anual e plano mensal. Dá uma olhadinha, tem todas as informações. Caso surja alguma dúvida, é só entrar em contato que a gente sana para vocês, tá bom? Gente, vamos começar a nossa aula que tem bastante dica para mostrar para vocês. Vamos lá, pessoal. Então, vamos começar o nosso bloco, o nosso Crossroad, ou Incruzilhado. Na verdade, esse nome desse bloco é um pouquinho turvo, digamos assim. Porque alguns outros blocos levam esse nome também, tá bom? Então, esse que eu fiz, eu estilizei ele nessas cores. Ele tem esse degradê, tudo mais... ele trabalhado mais colorido também. Ele não tem tanta... não é tão voltado para um tom só, não. Aqui a gente tem até a sensação de que essa ponta acaba entrando por baixo dessa e entra por baixo dessa e assim por diante. Mas... é... É um bloco muito bonito, que também quando ele é trabalhado para almofadas ou que ele é colocado em conjunto de outros blocos, ele fica muito, muito interessante, tá bom? E eu fiz já... se vocês observarem, tem algumas marcações no nosso bloco, que eu precisei anotar, porque são várias medidas ali. E ele é um bloco... é... Que as suas divisões em si estão um pouco assim, como que eu poderia falar para vocês? Um pouco escondido, tá? Porque ele tem divisões de várias maneiras aqui. Ele tem divisão por carreira, ele tem um componente grande no centro. Então, nós temos algumas coisas que nós temos que fazer neste bloco, para que a gente consiga enxergar todas as divisões e é o que nós vamos fazer agora, tá? Vamos recapitular aqui. Nós estamos trabalhando com blocos de 32 por 32, tá? A nossa medida para a peça de cada bloco é de 32 por 32. Nós estamos trabalhando com blocos... no meu caso, eu estou fazendo todos os blocos com cores voltadas para o bege, para o creme, perdão, para o amarelo e para o marrom, tá? Então, sempre vai... os meus blocos estão dentro dessa cor, tá? Então, aqui o que nós temos? Nós temos um bloco que, visivelmente, nós temos carreiras. Então, eu tenho uma carreira em cima, eu tenho uma carreira no meio e eu tenho uma carreira aqui embaixo. Então, ele tem três carreiras e ele tem três colunas. Seria um nine patch? Seria um nine patch. Eu poderia olhar para ele como um nine patch. Mas, para que eu consiga encontrar as medidas, nós vamos fazendo por etapas e nós vamos fazer alguns riscos aqui no nosso croquis, tá? Se vocês olharem, nós temos uma divisão, uma marcação, bem no meio do bloco, em dois pontos. Nós temos o canto do quadrado que está em diamante e essa linha que divide as faixas. Então, aqui nós temos uma linha que transpassa, uma linha imaginária que transpassa aqui. Quando nós fazemos essa linha imaginária que transpassa, nós conseguimos enxergar quatro quadrados de triângulo perfeito. Que eu simplesmente poderia trabalhar com esses quatro quadrados de triângulo perfeito, mas não é o intuito da aula. O intuito é que vocês façam isso numa peça só, tá? E o que a gente vai fazer? Se eu olhar aqui agora, esse meu meio, essas carreiras do meio, tem uma parte, duas partes, três partes, quatro partes. Ou seja, eu tenho um bloco de 32 centímetros, que sim, é divisível por quatro. E eu tenho uma forma de enxergar essas quatro divisões no meu bloco. Então, aqui, eu posso trabalhar as minhas medidas a partir dessas quatro divisões, tá bom? Então, se eu olho para isso daqui até aqui, tem 32 centímetros. E eu divido em quatro, cada parte dessa tem oito centímetros. Então, agora vamos pegar esse número, oito centímetros. Vamos pôr ele aqui do lado. Vamos pegar essa medida de oito centímetros e vamos olhar aqui para o nosso quadrado do centro. Para a gente trabalhar isso aqui com o snowball, que é esse componente, deixa eu pegar ele, eu tenho ele pronto. Para a gente trabalhar com esse componente, eu tenho que olhar para o tecido escuro, porque ele é o todo. Os triângulos amarelos vêm em seguida. Então, a minha base aqui é o tecido marrom, tá? Então, o que eu vou fazer? Se eu tenho isso aqui com oito centímetros e aqui com oito, passo a ter dezesseis. Isso aqui também tem oito, aqui também tem oito, então é um quadrado de dezesseis por dezesseis. Mas eu tenho que lembrar uma coisa. Neste bloco, a diagonal não conta. E tem mais um ponto, a margem de costura. Então, se ele tem dezesseis daqui aqui, acrescentando meio centímetro, mais meio, mais meio e mais meio, ele passa a ter dezessete por dezessete. E aí, o que eu faço? Eu corto no tecido marrom um quadrado de dezessete por dezessete. Vou tirar isso aqui do lado para não confundir. Então, eu cortei no meu tecido marrom um quadradão de dezessete por dezessete. Vou reservar ele aqui. Agora, eu preciso chegar às medidas dos triângulos amarelos, que partem de quadrados. Então, o que eu faço? Se eu olho para isso aqui como um quadradinho de triângulo perfeito, vamos esquecer o restante, os outros três. Então, vamos olhar para um. Se eu olho isso aqui e ele tem oito centímetros, e eu vou ter que acrescentar um centímetro para a diagonal, ele passa a ter nove centímetros. Ok? Ok. O que eu faço? Eu corto quadradinhos de nove por nove. Então, eu pego aqui e eu corto meus quadradinhos de nove por nove. Aqui eu passei uma linha na diagonal, mas eu não passei mais uma. Porque aqui é o seguinte, como é um quadradinho de um tamanho interessante, é legal vocês passarem mais um risco aqui, costurarem aqui e aqui, para que quando vocês abram não desperdicem esse quadradinho. Então, eu peguei meus quadradinhos e risquei eles dessa maneira. Tá bom? E aí, o que a gente faz? A gente vem aqui, posiciona no canto, tá? Passa uma costura na linha maior, passa uma costura na linha menor. Vira, faz a mesma coisa no outro canto. Passa uma costura na linha maior, uma costura na linha menor. Fiz isso dos dois lados, eu vou ficar com isso aqui, tá? Ó, aqui tem um quadradinho que eu não vou desperdiçar, tá bom? Nas duas pontas. Em contrapartida, eu tenho o quadradão, que eu vou precisar dele nos cantos. A gente vem aqui, ó, com a mão, para não fazer dobra, gente. Marca, tanto de um lado quanto do outro. Eu vou passar ele a ferro. Passei ele a ferro. Com uma tesoura, eu corto isso aqui. E aqui fica um quadradinho de triângulo perfeito. Prontinho para ser usado. Bom. Passei ele a ferro. O que eu faço agora? Eu pego outro quadradinho, posiciono no canto, passo uma costura na linha maior, passo uma costura na linha menor. Venho aqui, faço a mesma coisa. Passo uma costura na linha maior, passo uma na menor e abro. Quando eu abrir, eu fico com esse componente aqui. Lembrando que eu tenho que repetir o mesmo processo de limpar o avesso, tá bom? O avesso dele fica dessa maneira aqui, ó. Tá? E aí eu vou reservar isso, tá bom? Isso ali vai ficar reservadinho para a gente montar o nosso bloco. O que nós vamos fazer agora? Vamos esquecer os entremeios, vamos para o quadradinho de triângulo perfeito. Porque eu já tenho uma medida que vai ser usada neles. Porque nós já falamos dessa medida aqui no meio. Mas olhando para os nossos quadradinhos, eu sei que esses componentes aqui precisam ter costurado oito centímetros. Então, daqui até aqui, ele tem oito centímetros por oito centímetros, tá? Acrescentando um centímetro de cada lado para a margem de costura, os quadradinhos passam a ter nove centímetros. Mais um centímetro para a diagonal, dez. Então eu vou cortar dois quadradinhos no tecido neutro de dez centímetros e dois quadradinhos no tecido marrom, o mesmo tecido usado no centro, de dez centímetros. E vou fazer o seguinte. Então eu cortei. Aqui eu vou mostrar um, mas vocês fazem isso aqui dobrado. Um quadradinho de dez por dez no tecido marrom, tá? E um quadradinho de dez por dez no tecido neutro. Direito com direito. Passo uma costura de cada lado a um pezinho de máquina. Lembrando que esse pezinho de máquina é de meio centímetro. Feito isso, nós vamos ficar com esse componente aqui. A gente pega a nossa régua e corta. Ah, Taiti, você não está utilizando a sua régua para a diagonal? Não, eu vou mostrar para vocês por quê. Porque muitas pessoas não têm ela e querem uma forma de fazer esse quadradinho aqui em que vocês consigam chegar à medida exata sem precisar daquela régua de um quarto de polegada. E como vocês vão fazer isso? Vocês vão passar ele a ferro, vão pegar a régua de patchwork de vocês e vão posicionar aqui, em 9 por 9, com a linha de 45 graus passando bem no meio da diagonal. Faz isso, corta aqui, corta aqui, refilo, venho e refilo. Faço a mesma coisa no de cá, tá bom? Eu já tenho ele aqui passadinho a ferro, então eu vou ficar com quatro quadradinhos de triângulo perfeito que eu vou reservar lá junto com o meu primeiro componente. tá bom? É um bloco, gente, muito tranquilo de se fazer, vocês estão vendo que eu nem estou utilizando máquina, eu já trouxe tudo preparado, porque ele é muito tranquilo, tá bom? E agora a gente vai falar dos nossos entremeios, os entremeios de carreiras que são as faixas. Olha, observe uma coisa aqui bem interessante, eu consigo dividir isso aqui em quatro partes, vamos fazer uma divisão bem no meio aqui, para que a gente saiba que aqui tem a 8 e aqui tem a 8. Então aqui, esse componente tem 8 centímetros e aqui tem 8 por 8 também. Se eu tenho uma divisão bem no meio, essa faixinha tem quatro e essa aqui tem quatro. Não tem? Se eu somo as duas, posso ter oito. Mas eu preciso acrescentar margem de costura. Então a cada faixinha dessa aqui, eu acrescento mais um centímetro aqui e mais um centímetro aqui. E eu não vou olhar para duas isoladas, eu vou olhar para o todo. Então, é 4 centímetros, 4 centímetros, 4 centímetros e 4 centímetros, só que com mais um centímetro de margem de costura. Ou seja, cada faixinha dessa tem 5, tá? E para adiantar o serviço, eu não vou cortar pedacinho por pedacinho e emendar. Eu faço isso aqui, ó. A gente vem, monta o nosso degradê com as faixinhas de 5 centímetros e emenda uma na outra. Porque aí eu só vou fatiando as partes que eu preciso. Aqui eu direcionei todas para um lado só, tá bom? Não tem necessidade de ficar girando uma para cada lado. Eu venho aqui com a nossa régua e refiro, tá? Ó, vou posicionar bem certinho, acompanhando uma linha lá e vou refilar aqui. Ah, Ted, mas qual que é o tamanho da fatia que eu vou cortar? Se vocês observarem tudo até agora, tudo foi medido na medida de 8 por 8. Só que até agora, se vocês pegarem aqui, ó, esse quadradinho de triângulo perfeito, vou posicionar ele em um canto, ele tem 9 por 9. Por quê? Porque ele tem um centímetro a mais para a margem de costura. E é a mesma coisa que eu tenho aqui. Vou fazer aqui. ao invés de eu fatiar pedaços com 8 centímetros, eu vou fatiar pedaços com 9, porque eu já estou acrescentando um centímetro para a margem de costura. Tá bom? Então eu venho aqui, ó, e corto fatias, quatro fatias de 9 centímetros. Tá? Dois. Três. Ó, gente, eu fiz um pedaço aqui o suficiente para fazer um bloco e sobrou só um pedacinho, tá? Então não vamos fazer, não precisamos fazer uma faixa toda de tecido, não. Eu fiz isso aqui menos da metade de uma faixa. Tá bom? É só vocês somarem, ó, 9 com 9, 18, 9 com 9, 18, 36. Então pode cortar faixinhas de 40 centímetros para vocês aí terem uma margem de erro. Tá bom? E nós estamos, então, com todos os componentes do nosso bloco para montar ele. E o que que a gente faz aqui, ó? Primeiro eu coloco o centro e aí, em seguida, eu vou posicionar os meus jogos de faixa. Sempre com o amarelo apontando para a esquerda. Então, da esquerda para a direita, amarelo. Se eu virasse ele aqui, da direita para a esquerda, seria o amarelo. Então, ó, da direita para a esquerda, não. Da esquerda para a direita. Então, ó, da esquerda para a direita, amarelo. Sempre vai funcionar dessa maneira, tá? Ó, venho. E venho. Dessa maneira aqui, tá? E nos cantos, eu adiciono o meu quadradinho de triângulo. Perfeito. Tá? Aí. O que que eu vou fazer? Vou costurar em carreiras. Tá? Vou costurar isso aqui em carreiras. Depois, eu uno as carreiras formando o nosso bloco. Isso aqui, gente, nós já estamos carecas de saber. Tá bom? Então, ó, vou montar o nosso bloco montadinho. E agora, a gente vai lá para o plano aberto para a gente ver como que ficou finalizado o nosso bloco. Tá bom? Pessoal, de volta aqui, então. Nosso bloco finalizadinho, então, ficou dessa maneira. Tá? Mostrando aqui o avesso. Então, as carreiras, nós direcionamos a primeira para dentro, a segunda para fora, a terceira para dentro e o encontro das carreiras eu passei aberto. Tá bom? Então, aqui fica o nosso bloco finalizado. Então, esse aqui é o quarto bloco. Deixa eu mostrar para vocês o que nós não fizemos anteriormente. Nós não temos este bloco pronto. Todos eu estou trabalhando na faixa aí de... Na faixa não, nos tons de amarelo e marrom. Tá? Esse aqui foi o nosso segundo bloco. E o primeiro bloco que nós já trabalhamos. Ou seja, nós estamos aí na metade do nosso projeto. Nós temos ainda mais cinco blocos para aprender. Então, durante os cinco próximos meses, vocês vão recebendo um bloco por mês. Tá bom? E aí, no último, nós vamos montar o projeto para que todo mundo consiga ter... Mas, gente, eu quero dar uma dica para vocês aqui fundamental. Vão fazendo os blocos conforme os meses vão passando. Não deixe para concluir eles todos de uma vez só porque lá no final do projeto vai ter uma surpresa para quem também estiver com os blocos prontos. Tá bom? Se você quiser já postando nas suas redes sociais, me marque, coloque uma hashtag a Thaídio Depisol que eu consigo localizar os seus blocos que a gente vai compartilhando também. Mas vai fazendo seus blocos mês a mês para que você não se sobrecarregue no final. E vai ter uma novidade bem legal para vocês lá no finalzinho do projeto. Tá bom? Então, vão fazendo aí mês a mês ou já adiante os que você... Se você não fez ainda, adiante os quatro primeiros. Espere o mês que vem e faça o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono. Porque aí quando chegar lá no nono eu vou anunciar para vocês uma promoção, digamos assim, bem interessante. Mas é uma promoção que envolve somente a construção dos blocos. Tá bom? Mas fiquem de olho que lá no finalzinho eu vou avisar todo mundo. Gente, quero agradecer a participação de todo mundo aqui. Quero agradecer muito, muito, muito as alunas dos cursos da Thaídio Depisol. Vocês estão vendo os nomes delas subindo aqui do lado. Tá bom? Então muito, muito obrigado para todo mundo. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.